Ah, olha só, eu preciso de um avião desse, eu acho que eu vou me endigar dinheiro pro meu papai comprar um avião. Tem não, tem não, não tem nada não, tem dinheiro não. Como assim, papai? Eu não tenho, não tenho, não posso, não vou dar, não quero, não tenho, não tenho, papai tá duro. Mas você comprou Mustang preto e você joga na sua garagem. Joga esse Mustang preto na minha garagem, ah. Uma Benz, uma Lebo, tanto faz, yeah, yeah. Papai, eu já tive uma ideia, comprando carros que me convenham, Porsche Rolls, mas quer pra ela poder, ah, oi filho. Parabéns, que showzinho, hein, eu tive uma ideia, olha só, você poderia vender esse carro e comprar um avião pra mim, não é uma ideia, não é uma ideia. Ah, é aqui, é pra você aqui, ah, você poderia também calar a sua boca e começar a falar coisa que presta, porque eu já tô cansado de ter um pirralho imbecil do meu lado, sempre falando merda. Ah, papai, olha só, a gente vai ter que, ah, peraí, tô recebendo uma ligação. Ligação, atente. Ryder, ok, tá bom, pode deixar. Não vou cuidar de cachorro nenhum, hein, vai fora. A gente vai ter que resgatar um tal de Ryder que tá nesse, no kifo aqui, tudo nojento, ó. Hum, vamos ver se a gente acha então, né, vem pra trabalhar com você hoje. Doutor Octopus prendeu ele ali. Papai, papai, agora é a primeira vez, olha só aquele quadriciclo. Você gostou do quadriciclo do Ryder, filho? Ai, eu quero muito pra mim, comprar um pra mim, papai. Não, melhor a gente, vamos fazer o seguinte. Redwood pela manhã. Hã? O que ele tá fazendo? Redwood pela manhã. Tive uma ideia, a gente pode fazer o seguinte, filho. O quê? Nós podemos coagí-lo com essa minha Nerf e daí... Papai, não, 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 você é um herói, não, vilão, papai, não. Ela tá dormindo, ela tá dormindo, ela tá dormindo, ó, 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 ó. Ah, eu acho que eu gostei dessa ideia. Aham. Olha que imbecil, filho, vai, rouba essa peula. Sabe, 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 sabe. Ih, não dá. Eu não caibo, pode ir, pode ir, pode ir. Ah, não caibo. Ah, tem areia, tem areia, tem areia. Filho, vem cá, atropela ela, filho, atropela ela, filho. Meu quadriciclo, não, 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 não. Ah, 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 ah. Toma isso, eu infeliz. Vambora, filho, vambora, vambora, vambora. Não, filho, você vai cair no limbo. Não, não. Ah, filho. Não, 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 não. Não, filho. Eu vou com o seu... Vou pegar aqui seu quadriciclo. Ih, cocô. Meu Deus do céu. Nossa, eu passei ali pro outro lado. Ah, droga. Cadê o quadriciclo? Ah, vocês me pagam. Quer saber? Eu vou spawnar esse quadriciclo em um lugar onde vocês nunca mais vão Olha o quadriciclo Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Não, não, não Volta, 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 pega, pega, pega Bora, filho, bora, 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 bora Perseguição Não, 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 você nunca vai me pegar, seu bocão Vai cuidar dos seus cachorros Filha da mãe Esse quadriciclo, o que você botar um faz? Ah, uau Ih, pera, vou correr pra cá, ó Eu vou mucosar, papai, eu vou Eu preciso mucosar ele, mucosar, mucosar Ele vai me esconder aqui, ele nunca vai achar Certeza que não Aqui Ele tá aqui atrás, filho Eu tô vendo aqui, ó Eu vou ver o quadriciclo Ah, homem-aranha Nunca Vou comer sua moto com o meu blazer aqua Vem, papai, corre, corre E eu vou explodir o seu blazer aqua com a minha moto Tchau, otário Vai, filhão, acelera Jesus Acelera, uau Uau, a trilha do trem Cuidado com o trem, pai Não Ai, ai Mas ficou um pouquinho só Carapinha, perfeito Uau Papai, ele tá vindo ou não? Tá vindo aqui? Eu não tô nem mais te vendo, filho Nossa senhora Caramba, eu acho que eu vou esconder ele aqui Pera Ih, ai Mas esse quadriciclo aqui é muito lento Eu vou precisar dar uma duradinha nele, papai Pera Aqui Será? Eu acho que dá pra você fazer uma super tunagem muito fácil e rápido Em 5 minutos É verdade Somente com ovo, pão e leite Será? Sério? Aham Hum, sei não, hein Mas ovo é muito bom, né? Tem muita proteína Pera, vamos separar Nem sempre Minha mãe tá com colesterol alto de tanto comer ovo Caramba Ok Papai, é isso? Vai explodir isso Vai explodir isso Tira o quadriciclo daqui Pronto Nossa senhora, tá pegando fogo Nossa, ainda bem que não explodiu a sua moto, hein? Sim, foi por pouco Quase Papai, olha só o que eu consegui Minha nova aquisição Um quadriciclo Nem quero saber Mas aquele avião bobo Agora eu tenho um quadriciclo Esse aqui é seu? Tá incrível Não, não, não Não, não, não Filho, não Filho, não O que você fez com a minha moto? Parece que você explodiu ela Aham Já era, já era Agora eu vou passar Dar um rolêzinho com o meu novo quadriciclo Eu nunca pensei que eu diria isso Mas eu odeio o meu próprio filho Tchau, bobão Tô nem aí pra você Agora eu vou dar um rolê de quadriciclo Tchau, obrigado Errou, bobão Tchau Infeliz Eu fiquei muito na mão agora Graças a esse maldito bebê homem-aranha Estou com muita raivinha Ai, quer saber o que eu vou fazer? Quer saber? Primeiro eu vou explodir esse gás aqui da minha vizinha Que não para de encher meu saco Só porque eu fico ouvindo o TZ da Coronel muito alto Hahaha Tá Agora o que eu vou fazer em segundo lugar É explodir esse outro aqui E agora sim Eu tive uma ideia Eu vou ligar para o Ryder Para ele me ajudar a recuperar o quadriciclo dele E se vingar do bebê-aranha Porque aquele bebê maldito traiu o Ryder E também eu Ryder, alô? Homem-areia, você me paga Você levou o meu quadriciclo Desculpa, cara Eu estava no lado errado O meu filho me trollou Ele acabou me ferrando Ele explodiu a minha moto E levou o quadriciclo sozinho Agora eu quero me unir a você Para nós dois derrotarmos ele Isso é um pouco desconfiante Por que o pai iria contra o próprio filho? Porque aqui nessa terra do GTA É sem lei, cara Não tem nada a ver uma coisa com a outra Então tá bom Me passa Loki Que eu estou indo aí Vou te passar a minha localização Ah, recebi Estou indo Tchau Aí quando ele pegar Vai explodir Não vai ser de ninguém Agora é só ficar aqui esperando Que eles vão aparecer Aqueles otários Meu quadriciclo Que o Homem-Aranha passou a localização Tem um barulho estranho Pera aí Por que eu explodi aquilo ali? Que pode ser tóxico Oi, Ryder Você nem me esperou Acabou ferrando a minha gravação Olha só Cheguei aqui E agora é só a gente pegar Esquadriciclo de volta Olha o cachorro Não, não, não Eu sou patrulha canina Eu sou patrulha canina Calma aí Eu tenho uma bolinha Vai pegar, vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai pegar Pera aí Deixa eu levar ele para pegar Pega, cachorro Pega, pega Acho que ele pegou Ele pegou Olha Agora olha só Aquele bebê acha que a gente é imbecil Ele botou dois explosivos aqui Eu já sei o que eu faço Quer ver? Não, eu sou imbecil Eu não consegui Tá muito ruim Não, não, não Vem cá, garoto Vou matar esse cabeçudo Volta aqui, bebê Ainda não acabou Ainda não acabou, bebê Ainda não acabou Eu sou fim agora Eu vou te derrotar Eu vou te derrotar pra sempre Toma aqui Tu é meu pai O que? Eu não sou mais seu pai Nada agora Eu quero a minha vingança Eu vou querer tudo de volta Tudo que você tirou de mim Toma Só fraga Toma Quer saber o que eu vou pegar? 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 Tu vai ver o que eu vou pegar Tu vai ver o que eu vou pegar aqui Tu não sabe o que eu sou Tu não me conhece, rapaz Você não me conhece Você não me conhece, você não faz ideia do que você tá se metendo, tá entendendo? Aqui, ó. Vamos aí. Aqui, ó. Aí, ó. Toma aqui, ó.